Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer essa belezura de vaso que parece uma junção de três pedras. Para isso eu vou utilizar uma garrafa pet, vou pegar essa parte de cima aqui da garrafa, fiz um furinho com estilete e vou cortar com a ajuda de uma tesoura. Vou acertar essa parte aqui de cima. Não precisa ficar certinho não, tá gente? Só estou tirando o excesso mesmo. E agora eu vou furar com estilete essa parte aqui de baixo, vou cortar. Tirando aqui o excesso para ficar mais ou menos retinho, não precisa ficar uma coisa perfeita, porque depois a gente vai trabalhar isso tudo aí. Vou pegar também uma caixa de leite, abri a caixa de leite, lavei bem lavadinho e deixei secar. Tem que ficar bem sequinha, viu? Peguei essa parte que eu cortei aqui da garrafa e vou marcar a parte mais estreita. E vou cortar na caixa de leite, deixando mais ou menos um centímetro e meio maior do que essa parte aí que eu marquei. Agora eu vou cortar toda a volta fazendo uns picotes bem assim, olha, como vocês estão vendo. E vou dobrar, vou dobrando todos eles assim para cima. E com isso nós vamos fazer o fundo do nosso vazinho, olha, da primeira parte, tá? Isso aqui tem que estar bem cortadinho, encaixar direitinho para a gente colar. Eu estou usando aqui um durex, você pode usar fita crepe, qualquer outra fita que você tenha, mas tem que ficar bem vedada essa parte aí, porque vai ser o fundo e não pode vazar argamassa, né, cimento. Peguei esse copinho velho que eu tinha aqui em casa, já está até meio amarelado, peguei esse outro copo também aqui de plástico. O maior eu vou até dar uma cortada nele depois, para facilitar o trabalho. Vou tirar essa parte aqui que eu não vou usar, da caixa de leite. E vou aproveitar essa parte aqui. Vou dar uma amassadinha assim, porque eu vou precisar enrolar. E vou enrolar até mais ou menos uma parte que consiga ficar bem presinha. E vou cortar. Então, eu vou usar exatamente esse pedaço aqui. Eu vou ver aqui mais ou menos o tamanho, a altura do vaso maior. E vou cortar. Não precisa ficar exato não, tá, gente? E esse aqui eu vou dividir em duas partes. Já já vocês vão entender. Vou dar mais uma amassadinha. E vou enrolar essa parte aí. Mas primeiro eu vou tirar esse pedacinho aqui, que é um cantinho que tem, que ele é bem grossinho e atrapalha a gente aqui na hora de colar. Vou fazer, eu vou tirar das três partes e pronto. Agora eu vou enrolar isso tudo aí, ó. Vou enrolar e vou prender tudo com durex. E você já está inscrito aqui no canal? Se não está inscrito, gente, não perca tempo, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho. Você sempre vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo por aqui. Eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo que te interesse, que tenha materiais que você joga fora direto aí na sua casa. Tem muita reciclagem aqui no canal. Aqui, gente, eu estou marcando, olha, o fundinho do rolinho com a caneta. E vou cortar. Vou fazer aqueles mesmos picotes que eu fiz antes, que eu mostrei aqui para vocês, em toda a volta. E vou fazer o mesmo fundinho aqui para esse rolinho. Vou prender também com durex. E tem que ficar bem vedadinho esse fundo aí. Gente, arrasta a tela para baixo, que aí na descrição do vídeo tem um monte de playlist de trabalhos com reciclagem para vocês, viu? Dá uma olhadinha aí, tem muita coisa bacana. Ó, vou encher tudo de areia. Usei um funil para ficar mais fácil, né? Porque é bem fininho e não derramar, fazer bagunça. Enchi com areia. E essa parte vai ficar bem aqui. Eu vou fazer uma mistura aqui de argamassa com água. Tem que ser uma... Vai botando água aos pouquinhos, tá? E vai misturando, ó, até ficar nessa consistência. Não pode ficar tão mole, tão aguado, né? Eu acho que assim ele endurece mais rápido. E vou acrescentar uma colherinha de sopa aqui de cola, cola branca, né? Aquela cola de colar. Para ficar mais forte ainda essa mistura. E vou colocar tudo nesse potinho aí. Gente, não é para encher até em cima, tá? Porque quando a gente colocar o rolinho que está com areia, ele... Essa massa vai subir. Então deixa mais ou menos um dedinho, um dedinho e meio de folga. Ó, deu uma batidinha para tirar a bolha. E agora eu vou encaixar. Esse rolinho com areia, ele fica pesado, tá? Ele não costuma subir, não. Mas na dúvida, eu coloquei aqui um durex para evitar que ele suba. Que ele fique bem no fundinho da peça. Então eu prendi de um lado ao outro. Depois prendi mais uma vez fazendo um X. E aí é só deixar essa peça secar. Eu fiz a mesma coisa com os outros dois copos, tá vendo? E aí é só colocar tudo no sol para secar, gente. Eu deixei assim mais ou menos umas seis, oito horas. Como o tempo estava bom, ele secou, mas ele não seca totalmente, tá? O ideal é você não deixar ele secar 100% para a gente poder ter condições de raspar isso aí e moldar as pedras. Então eu fui tirando com cuidado a garrafa PET. Ó, note que eu consigo raspar, eu consigo fazer o furinho aqui no fundo. Porque ele não está 100% seco. Então acho que umas seis horas é suficiente. Vai depender do tempo aí na sua cidade. E para retirar essa parte aqui de cima, eu peguei um alicate. Porque ela estava muito apertadinha e fui rodando assim e ela saiu com facilidade. Esse copinho agora eu quebrei também. E fui retirando tudo. E olha, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei e deixa o seu like aí, que é muito importante para o canal. E também para o YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo e te recomendar mandar mais vídeos como esse para você, viu? E também compartilha essa ideia aí com seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também aprendam a fazer. Também é uma fonte de renda para quem está precisando trabalhar, né? Fazer uns vasinhos para vender, quem sabe? Olha, gente, eu peguei uma faquinha simples mesmo e comecei a raspar, tentando fazer com que essa peça fique o máximo possível arredondada. E eu consegui fazer que ela ficasse desta forma aqui. Faço a mesma coisa para esta e para essa outra aqui, olha. A gente vai raspando e sai com facilidade, porque o cimento não está totalmente seco, viu? Mas faça com cuidado, não deixa bater para não rachar. Gente, arredondei essa peça aqui e agora eu vou fazer com essa. Olha, fiz assim. Agora, eu vou pegar uma lixa para que essa lixa deixe a peça mais lisinha possível. Essa lixa é uma lixa 120 de lixar a parede e olha como fica bem melhor. Gente, eu coloquei aqui um pedacinho de cano PVC só para mesmo manter as peças nos lugares, mas não é necessário, tá? Você pode ir colocando uma em cima da outra sem precisar desse auxílio aí. Eu peguei aqui um pouquinho mais de argamassa, misturei com água, coloquei também um pouquinho mais de cola. E agora, nós vamos fazer a massinha para colar uma pedra na outra. Aí, eu com a ajuda de um pincel, eu fui depositando uma quantidade pequena aqui ao redor. Volto a dizer que não precisa do cano PVC, tá, gente? É só ir passando. E aí, você vai colocando uma pedra em cima da outra para colar nessa argamassa aí. Use o pincel para tirar o excesso aqui nessa parte do meio, para ficar bem certinho, bem lisinho o trabalho. Trabalhar com essa argamassa, gente, funciona muito bem, viu? Desde que você respeite o tempo de secagem todo do trabalho. E aí, ele não vai rachar, não vai quebrar. Eu estou passando aqui na parte de cima dessa outra pedra e vou encaixar a última. Depois de encaixar, é só alisar bem essa parte da emenda e deixar secar. Depois de tudo bem sequinho, é só pintar. Olha como já fica bem bonito assim, só na forma de cimento, né? Nesse tom aí, já fica bem bonito. Eu vou pintar tudo de branco, vou passar uma camada de branco em tudo, para deixar dessa forma. E vou agora misturar um pinguinho de marrom, marrom bem clarinho, com um pouco de branco. Coloquei mais branco do que marrom, porque eu quero uma tonalidade assim, bege claro, tá? Bem clarinho. E aí, com essa tonalidade, eu vou pintar essa pedra aqui de baixo. Gente, vocês fiquem à vontade para pintar da cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem ver mais vasinhos de cimento aqui no canal, tem muitos deles aqui. Arrasta a tela para baixo aí, dá uma olhadinha na playlist de vasos, tá? E decoração também tem bastante coisa. Aqui eu estou pintando de preto e depois deixei a outra de branco mesmo. Vou passar o verniz. Gente, eu já ensinei a fazer verniz caseiro, viu? Aqui embaixo também tem, no bloco de informações, o link do vídeo de verniz caseiro. Essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!